As empresas de aplicativos como Uber, Cabify 99, Easy e outras similares, elas não prestam serviço de transporte porque elas não têm nenhum motorista e nenhum veículo. Por exemplo, elas apenas oferecem o serviço ilícito, criminal, de motoristas que estão prestando o serviço que pertence à profissão de taxista. Quem presta o serviço de transporte são os motoristas e não as empresas de aplicativos. Há um gigantesco equívoco de meses sendo dito que empresas de aplicativos ou aplicativos transportam seres humanos. Aplicativo não é um veículo que transporte seres humanos. Essas empresas não têm nenhum motorista e não têm nenhum veículo para prestar o serviço de transporte. Isso talvez seja uma alienação que a maioria das pessoas estão repetindo sem ter noção que estão sendo manipuladas. Empresas de aplicativos não prestam serviço de transporte. Elas apenas colaboram com uma atividade criminosa que motoristas estão prestando o serviço da profissão de taxista no Brasil de forma ilícita, civil e criminal, que no momento em todo o país se encontram protegidos por sentenças ou liminares judiciais que ainda não se foi feito o devido o trânsito em julgado. O PLC 2817 não foi lido pela maioria dos taxistas. A maioria dos taxistas não conhecem o sistema mercantil escravocrata que funciona na profissão desde a década de 70. A maioria dos taxistas sabe muito menos o que é ser taxista, qual é o serviço da profissão de taxista. O serviço de transporte individual de pessoas em veículos até sete lugares já foi regulamentado e já foi legalizado por lei federal. A lei é de número 12.468 de 2011, que é da profissão de taxista. Esse PL 2817 e os outros dois que estão no Congresso Nacional são absurdos legislativos e inconstitucionais. Infelizmente, a maioria detém poucos conhecimentos e são enganados por falsos líderes de taxistas e falsos políticos. permitir que o motorista preste o serviço da profissão de taxista é o ovo da serpente que ameaça, num futuro muito próximo, o fim da profissão de taxista. Esses mesmos falsos líderes de taxistas e falsos políticos, por que eles não promovem o direito constitucional e internacional, humano, de cada pessoa ter o direito de exercer a profissão com o próprio táxi e a própria autorização, por que eles não exigem a dignidade humana para o trabalho da profissão de taxista, que se exija pelo menos um nível de escolaridade intelectual, que seria o ensino médio completo, não promovem a criação do curso técnico para formar os novos taxistas e não querem que seja criado o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil com os respectivos regionais para substituir o atual poder injusto que as prefeituras têm há mais de 40 anos sob a profissão de taxista. Essas pessoas devem ser suspeitas de estarem envolvidas direta ou indiretamente no sistema da segregação, no sistema das violações de direitos, que favorecem a quem detém o capital.